Voltamos a apresentar Pandeirada Estamos voltando para o segundo bloco do nosso programa Segundo bloco Quase saiu uma palavra totalmente indecifrável Eu ia falar russo agora há pouco aqui Você aprendeu a falar, Rodrigo? Eu ia fazer homenagem ao Mazepin, só que não Até porque o que ele falou esses dias aí Já me faz ter torcida para ele terminar todas as provas em último Por falar em último, deixa eu mandar um abraço para o pessoal Primeiro eu quero mandar um abraço Quando a gente colocou a postagem, a gente falou aqui no programa Sobre duplas Indicar aceitar duplas correndo e competindo Desde que fossem duplas, coisa séria no mesmo carro Não aquele festival de piloto entra e sai Mas por exemplo, vai igual vai ter o Jimmy Johnson e o Tony Canaan no mesmo carro Que os dois pudessem disputar o título, somar o ponto dos dois Para o campeonato Não forte da vida, onde correu o Canaan, Burdé e Kellett no 14, né? É, foi por aí Aquelas coleções que vinham nos anos 80 na Fórmula 1 Você olhava a lista de pilotos e parecia a reclamação do Ombudsman de algum lugar Ou então os carros da Tick Simon nos anos 90 Também Nossa Independente de quem concordou, de quem discordou Quero agradecer a todo mundo que interagiu Foram mais de 150 interações Isso é muito legal O pessoal interagiu muito mesmo sobre esse assunto Agradecer a todos que participaram Manda abraço para o pessoal da Super Live Todos vocês Manda um abraço para o pessoal do Samba Rio Também Tem um monte de gente para mandar abraço Todos vocês que seguem a gente vão mandar abraço Ou vocês que me seguem no No arroba Rod vs8 Abraço para o meu amigo Fael Souza Abraço para o meu amigo Leonardo Rocha Eu quero mandar um abraço para o pessoal que participou na transmissão E alguns que mandaram os comentários Eu tenho que ler algumas das frases mais icônicas do Twitter Durante a prova O Emílio Rodrigues Ele colocou Pô, não é por nada não Mas o Hamilton não teria parado Nessas horas é que ele faz a diferença para a Mercedes Concordo plenamente Vocês podem comentar também, tá? Sobre as frases, tá? Do pessoal Eu vou falando aqui É A Ludmila Coimbra Minha grande amiga A Elia Mas também, né, o Rodeu Tatiana O Rodeu tem 427 anos de experiência, né? Pois é, e é bom O Rodeu começou agora, né? O Bertrand Gatiot tinha 615 anos de experiência E não ganhava uma corrida nem se correr sozinho O Badoer não pontuaria nem se ele ficar correr sozinho Ia quebrar na última volta Maldade Ludmila Coimbra É, ela comentou aqui Minha surpresa com a atuação do Russell é zero Mas assim como para a usual incompetência do Bottas Vou continuar repetindo Do piloto inútil que tem um carro Que não merece nas mãos Caramba Eu tenho que concordar com a Ludmila Tatiana Girardi Melhor o Bottas fingir que tem problema mesmo Nas últimas voltas que o Bottas começou a fazer cosplay de Eltyan Esse aí passou, esse aí passou, esse aí passou E foi parar na oitava posição E disse que estava com problema no carro Sim, entre o volante e o banco Né? Essas duas são de famosos, né? O Fábio Seixas Estou constrangido pelo Bottas Pior que isso, não é inédito Fábio, eu acho que os três aqui ficaram também Não, é aquela parada Tipo, o cara conhece o carro Dei que de trás pra frente Caiu um pirralho Que tá chegando agora Senta o rabo no carro e Opa Foi quase Foi quase o que aconteceu com o Zanardi na Williams Por motivos de que ninguém sabe Só que o Ralf Schumacher fez 35 pontos pra Williams naquele ano O Zanardi ficou zerado É quase o que acontece nos últimos anos com o Bottas Rodrigo Meira O que que deu na cabeça da Mercedes Que resolveu mexer na estratégia do Herschel E do Bottas Quando não precisava E é o que eu falei Não era pra ter parado Dava pra ir sossegadaço até o fim Pode crer Ah, mas é aquela parada, né? Aí eu sou Eu sou radical, Lizio Eu vou Eu vou fazer Sei lá, cara Não, a única coisa que você vai fazer agora é mandar abraço também, Eric Não, aquilo ali é sensacional Eu me perdi na minha fala, mas tá de boa O que importa é... Ah, meu cedo se perdeu na estratégia, então tá tudo bem Ah, exatamente É de boa E eu quase que me perdi E eu me perdi essa semana com a bruxinha do 460 porque... Né, eu dei uma... Eu dei uma enjeitada na coluna nessa semana que passou Fiquei quase uma semana inteira sem poder andar direito Mó bosta Ruim pra caramba Tá inteiro É difícil, é difícil Tá inteiro Ainda não tô 100% não, mas... Melhoras pra você, então Não, tão melhorando aqui, né? Porque é aquela parada, a idade chega, né? Pois é Como diz minha mãe, o porta-joia começa a virar porta-remédio É, exatamente Eu não tenho porta-joia Eu não tenho porta-joia Eu também não Eu também não Ai, ai Carlos Não, pera aí, Eric primeiro, vai Não, e por enquanto é só isso mesmo Ah, beleza, então Carlos E o presidente já falou, já falou também, pessoal da Super Live Ah, Rodrigo, mas tá Já tá... Livros a caminho Já tá chegando Eu tô com... Olha aí, eu tô com medo do que ele escreveu no meu... O que que ele escreveu no meu... Na minha cópia Você não me xingando lá Não, não Tenho certeza que não Carlos Eu espero que o meu ele não me trole Por causa que ele é fã do Lakers e eu do Spurs Vixe Maria Só a rivalidade do Oeste Vai, tua vez Fazer o que? Bom, eu não tenho como não começar com a Dona Silvana Que tá aqui do ladinho deitada Dona Liz também Que tá lá na cama dela Aquele beijo e abraço mais especial A você que nos ouve Que tá no trânsito Tá encarando tudo que é tipo de engarrafa-mimenta Aquele muito obrigado E gente Não se esqueça Se possível Distanciamento Máscara Isso Que te salva Exatamente Não é... Cara Vamos evitar Pra poder Pra poder Chegar a 2021 2022 Que cara 2020 não foi 2020 Foi 2020 2020 Exatamente É o ano Povo Abraços Mandados A gente vai começar mais uma parte da nossa retrospectiva 2020 E hoje vai ser uma retrospectiva dupla Uma pequenininha E uma outra bem maior, claro Vamos começar a retrospectiva 2020 de hoje Falando dos caminhões Tranquilo Por que não teve campeão no campeonato europeu? Né? A gente já tinha avisado isso aqui Tivemos apenas duas corridas Foi a corrida da República Tchek E a corrida da Hungria Que Não tiveram Não teve campeão Só teve essas duas provas Todo o resto cancelado por causa da Da pandemia E a Copa Truck termina na semana que vem Nós temos sete pilotos que vão definir o título Dá pra adiantar Aqui um pouquinho Eu quero uma opinião rápida do Eric e do Carlos Foi uma grande temporada Foram provas Bem disputadas A novidade da Truck Assim como a Stock Car A Truck vai ser transmitida Em canal aberto Pela Bandeirantes Com comentários de Reginaldo Leme Sim, com comentários de Reginaldo Leme Mas muito provavelmente vai ter mais alguém junto A ideia da Da Band Retomando essa onda esportiva Agora com a situação financeira Mais controlada De fazer o que sempre fez com a Globo A Globo tem os eventos Ah, não vai transmitir em aberto? Não Então a gente compra E tá reformulando o show do esporte Que de volta De uma forma decente E muito proveitosa Então a Truck tem muito a crescer Voltando meio que pra casa, né? Porque a Band sempre foi A casa da Fórmula Truck Até que a Fórmula Truck acabou E Veio a Copa Truck Organizada pela Vicar Eric e Carlos Acho que pra semana que vem A gente só tem que esperar Uma grande decisão da Copa Truck, né? Bem por aí Sim, fato A única coisa, Rodrigo Vamos passar pros nossos ouvintes Quem são os sete finalistas? Sim, se você tiver a lista aí Eu agradeço Eu tô sem Felipe Jaffone André Marques Wellington Cirino Felipe Jaffone De novo? Aham Acho que ele em vez de falar Felipe Jaffone Era pra ele ter falado Beto Monteiro Beto Monteiro, isso Beto Monteiro Quatro Beto Monteiro André Marques Felipe Jaffone Wellington Cirino É... O... Ai, gente Me fugiu o nome Danilo Dirani É Sim Ah, tem um que é Odeno Brito Oi? Valdeno Brito Valdeno E o sétimo nome Agora que eu me esqueci Não E eu sei que não é o Robert Val Não, não, não é É o José Alguma Coisa Paulo Não, não é o Paulo Salustiano? Não A gente vai pegar o nome Queridos ouvintes Pra isso Ainda bem que serve o computador na nossa frente A gente abre E procura o nome dos sete finalistas Porque é fácil achar O sétimo elemento Graças ao... Instagram Sim, eu tô na página do Instagram, pessoal Não José Augusto Dias Isso Então são sete, pessoal Vamos recomeçar de novo Beto Monteiro André Marques Danilo Dirani Felipe Giafone José Augusto Dias Wellington Cirino E Valdeno Brito Todos esses Em... Em decisão Em ter largos Outra novidade pra trunk do ano que vem É que são sete datas Duas rodadas duplas Então são nove etapas Interlagos Tarumã Goiânia Campo Grande E Paraíba Opa, gostei Valdeno curtiu O Autódromo Internacional da Paraíba Vai receber corrida Até que Enfim Pena que podia ter sido muito mais provas, né? Dá pra fazer, né? Podíamos ter Muito mais Corridas Ah, Rio Grande do Sul Deve ter Santa Cruz do Sul também, tá? Só pra Pra informar Isso por enquanto Claro que Pode ser que Eu fico pensando Tanto circuito ter no Brasil A gente podia ter muito mais corridas, né? Mas tudo bem Só de menos E nós vamos ter Das novidades Sabe qual é a outra? Da truck pro ano que vem? Ah Nós vamos ter a super truck Opa Que vai ser pra pilotos com menos de 10 corridas no currículo Redução de potência dos caminhões Né? E o controlador de fumaça Então Vai atrair bastante gente Boas novidades De um ano muito bom Apesar da pandemia E tem tudo pra dar certo Mais alguma coisa da truck? Por hora não A única A única tristeza que eu tenho É o Robert Wall não ter chegado na final Acontece Acontece é ótimo É É mais ou menos o que falaram lá pro Jorge Acontece Verdade Saindo dos caminhões Vamos fazer a segunda parte da nossa retrospectiva Agora pra quatro rodas Carros que a gente encontra na rua Ou quase Retrospectiva agora Do turismo Categoria turismo é o que mais tem Né? Mas lógico A gente vai focar nas principais Primeiro fala das Oi? Não Nascar é Nascar Nascar É exclusivo Tem vinheta exclusiva Então é exclusivo É Fala das que vão terminar ainda Né? Nós teremos ainda O Super TC 2000 Que vai encerrar em fevereiro Só Nós teremos quatro corridas em 2021 Fazendo parte do campeonato Se o TC 2000 Categoria meio de Argentina Que prova Como que O BR não se importa com o Sport Motor Né? Não, isso nunca se importou É Turismo Carreteira vai terminar no dia 20 de dezembro Estocar e Stock Light Para a HB20 Também terminam dia 13 Né? Que vai ser na semana que vem No Super Fim de Semana Interlagos Junto com a Truck E a Mercedes Challenge Talvez termine dia 20 de dezembro Se tiver corrida em Curitiba Se não Também vai acabar Com o resultado que está aí E que a gente não sabe Porque a página não atualiza A classificação do campeonato Depois fica uma questão que a gente não fala, né? A gente não fala Não faz falta É Das categorias que já terminaram Claro, começando com o Mundial de Turismo Que teve o Ian Erlacher Campeão Junto com a Lincoln Coe Scott McLaughlin Tricampeão da Super Cars Ashley Sutton Campeão do BTCC René Rast Campeão no DTM E a Porsche Cup Que terminou essa semana Nesse fim de semana A gente vai falar no terceiro bloco Onde confirmou Confirmou-se os títulos Do Alceu Feldman Na categoria Endurance Foi a última prova da Endurance Já tinha definido o Miguel Pauludo Como campeão da Sprint E definiu o Pedro Aguiar Como campeão geral O campeão overall Da Porsche 2020 Eric Von Drexler Carlos Martins Seus destaques Do turismo Tanto dos que já acabou Quanto dos que ainda estão Por terminar Começa a casa de tu preguiça Beleza Bom René Rast Triturando A gente pode falar Ah, mas teve pouco carro Amiguinho Tá disputando E o Rast Fez no fim Da temporada Jornada dupla Com Fórmula E E DTM E foi bem nas duas Sim McLaughlin Não tem nem o que falar Fechando com chave de ouro Pra sua ida Pra Fórmula Indy Mandou Muitíssimo Bem Isso é um monstro Monstro É um É um É uma besta Quando fala outra coisa E aguarde ele Na Indy Sim Ele vai Detonar Detonar Super Tc2M A novidade mais legal Que a gente teve É a participação Do Rubens Barrichello Já vem ser ocorrido Inclusive Primeiro brasileiro A ganhar na categoria Então E lá E lá Não tem aquele Mermite Tipo Ah É brasileiro Ganhando aqui Na nossa casa Os caras lá São Os caras lá São fãs Do esporte a motor Muito fã E bom O carinho com ele Explica tudo né Carlos Sim Fato A Porsche Cup Muito bacana A gente ter o Miguel Paludo Entre os campeões E foi por muito pouquinho Que ele não conseguiu Título na geral Mas Também Tá em boas mãos Eu não sei a favor Ele tentar A sorte No No mundial Da Da Porsche Que tem no Porsche Challenge Ah Ele tem talento É pra ir pro EC Também Aluno Sim Aliás É uma pena Que ele não conseguiu Continuar na Nascar Ele estaria na principal Fácil É porque ele não Assinou o prazer errado Eu não lembro Não Não é É quem que tá O principal patrocínio Que ele poderia conseguir Que era da 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 Lili Que é Uma empresa Principal Que patrocina A causa diabética Pra quem não sabe Miguel Paludo Também tem As As Ansarinas Do diabo Com ele E Assim É Eu lembro que na época Ele não conseguiu Patrocínio Porque eles apoiaram Um americano E o cara não virou Em nada Na Nascar Bem feito Bem feito pra Lili Lili boa Lili Ali Se tivesse apostado Se tivesse apostado No Paludo Tinha dado Dado certo Pois é Mas já pensou ele No ECK Por exemplo Ou no WeatherTech Ia ser legal Por que andando Uma equipe GTA AM Também Patrocínio tem A Brand É um baita De um patrocínio Mas legal Que nós tivemos Três campeões Diferentes É difícil a gente Ter né Geralmente Quem ganha Sprint Quem ganha Endurance Vai lá E ganha O overall Também Não Pedro Aguiar Ficou quietinho Na Sprint Quietinho Na Endurance Somou os dois Levou o caneco Deve estar feliz da vida Ashley Sutter Campeão do BTCC Um ano Também bacana Para o BTCC Vários pilotos Frequentando o pódio A gente falou Durante um ano Até muitos nomes Que mal Via a cor do pódio Só via assim De longe Sonhava um dia Rory Butcher Um exemplo Oi? Rory Butcher Um exemplo O Butcher É até um piloto Que anda um pouco acima Mas rariou um pouco Não, mas teve mais Veio num crescimento Para o fim Da reta final Não, mas teve mais Eu tinha que procurar Teve nome que eu olhei Eu falei Essa praga corre aqui Eu não estou sabendo Eu tenho que ver Eu tenho que pesquisar Oi? Não, para a discussão As coisas que você vê Pois é Não, acontece Por exemplo Stephen Jelly Teve pódio O Chris Smile Teve pódio O Senna Proctor Não é o filho Do Ayrton Que virou Proctologista Não, tá ouvintes É piloto de lá Essa foi sem graça Eu sei Mas ele teve pódio também Ollie Jackson Venceu corrida Até umas coisas Muito bacana Nessa temporada Do 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 BTC E bom Falar do Super Cars E do WTCR Super Cars Scott McLaughlin Sobrou Como a gente falou E WTCR Enfim Né Eric Von Draxler Lincoln Co Depois de tanto investimento Nesses três anos De categoria unificada Enfim Eles ganham o título Tá na hora já né Fih Demorou Aí sabe o que a gente Fica pensando Carlos Ah mas as denúncias A equipe de fábrica Não pode A equipe se defende Falando não Eles só apoiam a gente O carro deles é bom Claro que tem a mãozinha Da Lincoln Co Na equipe Na policiã Claro que tem Era a equipe oficial Da Volvo Você acha que Não vai O carro forte Não vai aparecer Lá na porta Da Da Cian E despejar As verdinhas Agora o que eu acho Mais legal É o Erlacher Ganhar o campeonato Porque o Eu acho legal Pra caramba O Erlacher Ganhar Porque ano passado Ele foi sacaneado Pela equipe Pra dar Pra tipo Pra equipe Preferir O Ivan Miller E o Ted Bjork O Erlacher Teve até que entregar Posições Em várias provas E ele ficou quietinho Esse ano Ele Tacou o terror E foi campeão Mais um francês Campeão na categoria Achei muito bacana Também achei Viu? Achei bacana Pra caramba Sem contar Que o Erlacher E o Miller São parentes Né? Sim O É Sobrinho O Erlacher É sobrinho Do Ivan Miller Família internacional Tá pensando o que? É outro patamar É, Paulo É outro patamar É de que Oi Quem ganha estoque Domingo? Mano É Ouvintes Ouvintes Assim que esse programa For disponibilizado Por completo A gente vai colocar Essa pergunta Nas nossas redes sociais E vocês Respondam A disputa Tá grande Viu? Cara Não dá São 11 pilotos Disputando o título Nem a pau Rodrigo Tá ok Então vou te fazer Outra pergunta Eric Quem você quer Que ganhe? Caramba Eu digo Desde já Eu quero o Thiago Camilo Campeão Porque ele merece Há muito tempo Ganhar um título Há muito tempo Eu tô na dúvida Entre ele E o Serra Porque se ele ganhar Se ele ganhar Ele iguala só o Ingo Hoffman Com quatro títulos seguidos Sim Assim Olha que sensacional Minha torcida É a bola de segurança Serra Conquistando o Tetra Mas assim Sabe quem Quem soaria Soaria Até certo ponto Da hora Num ano Tão Tão louco De De campeões Inesperados Cesar Ramos Também Seria um Cesar Ramos Conquistando Sem ganhar Uma Ah mas acho difícil Agora viu Pela pontuação Que ele tá Ele vai ter que ganhar Pra ser campeão E se ele chegar Em P2 E der um É Aí ele depende Do Ecatombe Aí ele depende Do Dia das Mães Cair numa quarta-feira Aí ele depende Da gente conseguir entender O Amir tava pagando 76 pra 1 Aí a gente A gente vai ter que entender As músicas do Djavan O Amir tava pagando 76 pra 1 Ano passado Tavam pagando Uma dinheirama também Pela vitória do Sato 76 pra 1 Não Acontece Claro Mas são 11 São 11 Ele teria que torcer Pra 10 Tá 10 não Vai O Cesar Ramos Tá em que Sétimo Lugar Seis pilotos Seis da frente Da cagada É ó Se a lua dele Tiver muito Poderosa Jogar na Mega Sena Vem Cesar Ramos É Porque essa vaga É dele agora Né Não tem Essa de Tem o que esperar Aliás A mancha no turismo Né gente Toda a situação Oi Joga na Mega Sena 5, 10, 11, 24, 341 Anota esses números Aliás Não precisa anotar Eu escuto o programa Depois O meu pai jogava Esse número Toda semana Na cena E você não joga Por que? Porque eu não sou Meu pai Caramba Ele jogava Eu não Joga pombas Meus pêsames Eu vou jogar Joga Infelizmente o turismo Teve a mancha Né De 2020 Que foi a Toda aquela Aquele Embróleo Da 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 De Desvio De dinheiro público Envolvendo O Marido Da Bia Figueiredo E Cuja pilota Não se pronunciou O que deixou O cenário dela Pro esporte a motor Bem insustentável No momento Não somente isso Né E com o silêncio Dela Causando Perda de patrocínio Da Audi Onde ela era Piloto Perdeu o patrocínio Da Audi Da Ipiranga Né Ela era patrocinada Pela Ipiranga E o patrocínio Da Ipiranga Era de longuíssima data Sim Desde o tempo De Indy Lights Desde os idos Que ela subiu Não Desde Fórmula Renault Hã? Desde Fórmula Renault Ela era patrocinada Pela Ipiranga Ela só ficou Com um certo hiato Na Indy Lights Sem patrocínio Da Ipiranga Porque era a Medley Que patrocinava Sim É uma pena Realmente É uma pena Que isso tudo Ter acontecido Sim Total Claro que a gente Espera que ela Tenha tido Provavelmente Acho que o nenê Já nasceu dela Né Já Já Então Com certeza Não é Gestação anual Mas Que essa história Sere esclarecida Né Não pode ficar no esquecimento Também não Porque isso pode Porque assim Depende muito disso É Até pro bom funcionamento Da categoria Né Imaginou? Sim Estocar Cúmplice De Trambique Já não basta também Essas últimas denúncias Aí Com as Empresas de Da área da saúde Né De medicamento Parece que tem 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 O caroço Dessengu Tá estragado Sabe Tem muita coisa Que tá pra Isso ainda vai dar Muita coisa Desenvolvidas É daqui De Campinas Né Vai É Vai dar Muita coisa Ainda pra Falar Pessoas Turismo Resumido A nossa Retrospectiva Foi passada Então O que nós vamos Fazer agora É ir pro intervalo E daqui a pouco A gente tá de volta